Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa postila de sistemas digitais. Estamos no capítulo 6, circuitos sequenciais Dayton síncronos. E estamos na unidade, no capítulo 12. Vamos ver agora o contador decrescente. Ele é uma modificação do contador crescente, mas achei por bem aqui colocar em um outro capítulo, porque ele não é tão simples assim. Então, vamos primeiramente criar aqui para a gente um projetor de saída. Espera um pouquinho aí, vamos ver. E como sempre, estamos ao vivo pela Twitch, então quem está acompanhando pela Twitch pode fazer o seu comentário na área do chat. Então, leamos. O mesmo procedimento empregado para construir o contador Dayton síncrono minimizado, crescente, pode ser empregado para construir o contador decrescente. Então, aqui está a tabela do contador decrescente, aqui de 4 bits. Vamos escrever aqui. Ficou faltando aqui. Decrescente. Então, ele é o dec, decrementa aqui. Então, nem tem muito o que comentar aqui. É só olhar a tabela. Então, aqui estão as expressões. Não é difícil deduzir isso daqui. A gente pode observar que o D0 é o Q0 barrado. É só olhar aqui. Agora, aqui, o D1 é o Q1 ou exclusivo Q0 barra. Então, aqui, olha. Pega esse módulo aqui. E aí, eu tenho aqui o Q1 e o Q0 aqui. Então, é o exclusivo do Q1 com o Q0 barra. Então, o Q0 aqui fica invertido. Só que agora aqui ele vai ficar com essa irritação. Então, você inverte o Q0, faz o O exclusivo. Também tranquilo, sossegado. Agora, aqui, para os próximos, é só você ir colocando aqui os bits anteriores aqui dentro. Então, aqui, o D2, aqui, olha. Eu posso separar. Aliás, eu vou separar. Então, isso daqui, olha. É um ciclo do D2. Eu vou separar ele pela metade. Então, eu separei nessa metade aqui, olha. Então, isso daqui. Se eu olhar aqui o... O Q2 aqui. Olha só. Essa metade aqui, ela inverte aqui, olha. Então, eu tenho uma inversão aqui, configurável, que seria o O exclusivo. Então, ele é um O exclusivo com o Q2. Agora, pegando a primeira metade para ver o Yes aqui, seria o quê? Seria Q2 barra vezes Q1 barra vezes Q0 barra. Aliás, eu faria errado aqui. Então, aqui é o lado positivo. Então, aqui é a função, aqui, olha, na parte positiva. Então, isso daqui, eu tenho que pegar os bits anteriores, né? Então, é o Q1 barra vezes Q0 barra. E o último aqui. Então, aqui, olha. É o lado positivo aqui. É a primeira metade aqui, não. É o lado positivo, porque aí, depois, aqui no lado negativo, ele inverte aqui, olha. Então, é alguma coisa vezes... Ou exclusivo do Q3. E o resto aqui, se eu pegar aqui a parte positiva, então, isso daqui está marcado aqui. É o Q2 barra vezes Q1 barra vezes Q0 barra. Que é o que está marcado aqui. Ok. Então, aqui está o circuito. Então, vamos aqui carregar o circuito. Só que eu não preparei aqui ainda o... Como é que chama lá? O circuit maker. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver. Essas vinhetinhas aí sempre salvam a gente aí. Nesses momentos aí que a gente precisa de um certo tempo aí. Ok. Vejamos e vejamos e vejamos. Agora, podemos compartilhar aqui. Pronto. Então, aí está o circuito. Vamos colocar mais um no meio aqui. Ok. Então, nós já explicamos como ele é deduzido. Então, é a progressão de sempre. Então, isso daqui é o módulo decrescente. Vamos ver, então. Vamos rodar. Ah, mas tem que ineblar aqui. Ele começou ali diferente ali, né? Começou crescente. Então, você vê que o threshold... Ali, vamos ver ali. Ele dá uns spikes, mas tudo bem. Então, você vê que o threshold aqui parece que ele está indo no zero. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui o switch manual. Então, vejamos aqui. Zero. F, E, D, C, B, A. Bando essa chavinha aqui é que a gente filtra esses malditos spikes. Embora ali no threshold apareça ainda. Dois. Aqueles spikes atrapalham bastante a coisa aqui. Então, olha só. O threshold continua funcionando e ativa no zero aqui, né? Então, agora o zero é o último estado. Olha que interessante. Não é mais o F. Então, graças a isso, é possível expandir isso aqui, né? Ligar vários módulos desses aqui em cascata. Ok. Agora vamos prosseguir aqui. Pronto. Vamos prosseguindo. Vamos ler aqui. A porta notch, que aparece aqui na vertical, pode ser substituída por uma porta shore, a fim de criar um contador inversível. Porque ela vai ser, aqui é uma notch configurável, que pode ser notch ou yes. Então, aqui está o ashore, ou exclusivo. Então, isso daqui é um contador inversível, ou invertível. Vamos ver aqui. É, ele fala de invertível. Mas ninguém fala invertível. Todo mundo fala inversível. Ele tem também aqui. Ah, não. Mas aqui é imersível. Inserível. Vamos deixar assim mesmo. Então, vamos agora para o circuit maker. Vamos descer aqui. E aqui está o contador aqui. Inversível. E vamos lá, então. Ele já está contando aí. Então, aqui ele está no decrescente. Vamos subir aqui. Virar aqui. Agora já é o crescente. Olha lá. E ele muda instantaneamente. Veja só que bacana que é isso. Olha lá. Vamos virar aqui. Olha lá. Agora é o crescente. Então, funcionou. Então, você pode ter os dois, né? O crescente e decrescente aqui no mesmo contador, no mesmo counter. Então, vamos por ouro seguir. Vamos lá. É possível construir um sistema de inversão automática. Um contador normal pode ser considerado um gerador de onda dentro de serra. Porque ele vai crescendo, né? Aí volta para zero. Então, ele vai decrescendo e depois volta lá para o valor máximo. Um contador auto-inversível pode ser considerado um gerador de onda triangular. Então, ele tem o momento crescente e o momento decrescente. A auto-inversão é promovida por meio de uma memória de um bit que retém a informação quanto ao sentido da contagem. Então, vamos escrever aqui. O período é dividido no semiciclo crescente e no semiciclo decrescente. Ponto final. A auto-inversão é promovida por meio de uma memória que retém a informação quanto ao sentido da contagem. Ao término da contagem, a memória sofre um toggle e o sentido da contagem é invertido. Então, aqui, na verdade, é o término do semiciclo. Vamos ver aqui. Semiciclo. É difícil digitar com essa base aqui em cima do teclado. Vamos ver aqui. De um bit. Agora aqui o Windows aqui. Está bugado aqui. A memória sofre um toggle e o sentido da contagem é invertido. A saída da memória é ligada à entrada de seleção do sentido da contagem. Vamos lá. Então, aqui tem essa barra aqui. Barra muito aqui, que é o up-down. E ele é controlado aqui, para a saída da memória. Então, isso aqui é a minha memória de um bit. Então, se a memória aqui, ela identifica se é crescente ou se é decrescente. Dá até para colocar um LED, caso você queira. Dá para colocar um LED aqui. Então, vamos ver aqui. Vamos ter que colocar aqui o clip. De novo. Enquanto isso, eu vou aqui buscar o next file. Próximo arquivo. Travou aqui para mim. Vamos lá. E vamos lá. Não quero salvar. Dá um F4 básico. Centralizada básica. E agora vamos compartilhar com vocês. Vocês. Aqui está. Então, podemos colocar aqui um LED. Então, esse LED aqui vai sinalizar. Vamos ver aqui. Então, é o up-down. Não foi? Eu digitei. Juro que eu digitei aqui. Por que não foi? Mais uma vez. Up-down. Out-gr barra down. Ok. Então, aqui ele vai sinalizar. Se for zero, é up. Se for um, é down. Vamos ver. Mas, espera aí. Vamos dar uma atualizada aqui. Pronto. Vamos ver e vamos ver. Vamos lá. É, dá um pequeno bug no F. Vocês viram lá, né? Então, dá para depois dar uma analisada para melhorar um pouco. Porque ali, quando ele vai para baixo, ele dá uma piscada ali no F. Vocês podem observar ali. 2, 1, 0, F, 0, 1. É, então, dá para melhorar. Isso daqui dá para melhorar porque, na verdade, se eu quiser melhorar, isso aqui eu não vou fazer não, tá, pessoal? Vocês fazem aí. Mas eu tenho que ter aqui, ó, um comutador que é para ficar lá em cima do triângulo e outro desse daqui é para ficar lá embaixo do triângulo, porque a análise aqui é diferente. Então, você tem que fazer dois aqui. Ou então, melhorar essa lógica que não é tão simples assim. Porque eu estou usando a mesma lógica de toggle para o ponto de máximo e para o ponto de mínimo do gráfico da onda triangular. E não, né? Eu não poderia fazer isso, né? Porque a comparação é outra. Então, é por isso que está dando esse erro e está indo lá para o F, né? Porque é no F que ele faz, aqui, ó. É no F, H, tudo 1, que ele faz essa comutação. Aqui embaixo, né, ó. Então, na verdade, eu tenho que ter uma outra porta lógica. Eu tenho que ter uma outra porta lógica aqui de cotentrada também aqui, ó, para pegar tudo barrado aqui, né? Então, aí vai complicar, né? Porque vai ter que fazer um monte de observações aí e tal. Eu não quero também ficar tomando tempo de vocês e nem eu tenho tempo também para ficar vendo tudo isso. Então, ele não está perfeito. Ele não está 100%, mas, como dizem os americanos, né, it's not much, but it's something. Ah, seja como fã, a gente já pode dar aqui ao Ctrl A, Ctrl C e mandar aqui para o Word. Aí nós temos, então, a versão completa aqui. Porque tinha falta do OLED aqui, indicativo. Beleza. Então, pessoal, esse é o contador inversível. Então, aqui nós encerramos essas análises do contador completo, modificado. Na próxima live, nós vamos ver o contador minimizado, mas aí usando o mapa de Carnot. Aí nós temos toda a liberdade. Vamos ver o que é que vai acontecer ali. Que surpresas esperam por nós lá. Vamos, então, ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.